Opa, é agora hein Rafa, estão prontos, estão mesmo, vamo então, bora Hora do, 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 é hora do show Oro pro maior, falo com o primo, peço proteção e vou, olho pros meus, digo, vamo time, levantar a taça, tipo dos rime Vamos rime, é o que eu ouço dizer, agradeço a cada um que colou pra me ver e ouvir Então vem comigo e vamo viver, um dia de cada vez, mesmo que sou e clichê Cada mão pra cima, pega um verso no ar, pro alto e avante, o inverso não dá Eu faço desse o dia D e dessa hora H, como meu pai me ensinou, peço licença pra chegar no show Hora do, hora do, hora do, hora do, hora do, é hora do show Olha quem vem, disposição, bora, quem tem Se é pra amor lá fora, nem vem, não quis colar, chora neném Eu não quero ver ninguém parado, só selecionado pra chegar pesado Se não sair melhor do que chegou, tá errado, pode deixar que a gente dá conta do recado Hora do, hora do, hora do, hora do, hora do, show Vou comer frana, pane單 devotion Hora do, hora do, hora do, hora do, hora do Hora do, hora do, hora do show F memoriam Caralho! Caralho!